Perto do coração, quando o amor acontece, é difícil dizer não. Eu quero o sol nesse jardim, quero justiça e paz, quero andar mais voais, sem querer. Eu quero o sol nesse jardim. 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 Hoje eu quero mais poder viver Hoje a cara estranha estuda sem você Hoje eu quero sonho realizar Hoje a gente pode recomeçar Vem pensar o amanhã, o amanhã Não pertence a você Vem pensar o amanhã, o amanhã Não pertence a você Vem pensar o amanhã, o amanhã Não pertence a você Vem pensar o amanhã, o amanhã Não pertence a você Obrigado.